Você tá com a prótese total um pouco manchada, quer saber como é que higieniza, tá fazendo com a escova, não tá dando certo? Hoje eu vou te explicar como é que você faz pra higienizar a tua prótese total direitinho, pra você não ter mais problema com isso, tá bom? Eu sou a doutora Ana Maria Quederinho, sou protesista enquanto dentista, faço o mesmo, faço as minhas próteses. Olha pessoal, hoje eu tenho aqui uma prótesezinha, simbora a sua prótese. Eu acredito que você deva estar higienizando a sua prótese com uma pasta de dente e uma escova dentária, né? Então, esse método de escovação da prótese não é um método legal, porque acaba arranhando a prótese, porque a escova e a pasta são feitos pra higiene com os dentes naturais, então elas têm texturas próprias pra que higienize-se um dente natural. Mas a gente sabe que um dente é acrílico, é de plástico, né? É um acrílico reforçado, mas ele não tem a mesma estrutura dentária mineralizada, né? Que nós temos, que nós apresentamos com os dentes naturais. Então, obviamente que a técnica de higiene de uma prótese tem que ser diferente na técnica tradicional pra dentes naturais. Veja bem, não é porque você vai higienizar a sua prótese, do jeito que eu vou te explicar, que você também vai esquecer da boca e do rebordo, da bochecha, do céu da boca. Isso também é uma coisa que muita gente esquece. Faz a escovação da prótese na boca, só faz o bochecho e tá tudo bom. Não, 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 pessoal, vamos lá. Pra higienizar uma prótese total, você não precisa mais do que um pedacinho de espondinha do lado amarelo, daquelas tradicionais que você já conhece. Essa espondinha do lado amarelo, ela é macia o suficiente e você vai usar também um sabonete neutro, da marca que você preferir, tudo bem? Um sabonete neutro é ideal pra que você possa fazer a higiene da tua prótese. Com o sabonete, você faz movimentos leves e circulares em toda a prótese, em toda a sua extensão. Além de você remover, você não risca a tua prótese, todo o acrílico, todo o desenho dela, tudo bem? Você não pode esquecer de limpar especificamente aonde você liga a tua prótese no teu rebordo. Então, passa com bastante sabonete e limpa bastante em água corrente. Com isso, garante uma boa higiene na tua prótese total, sem escovação. A escova pode ser usada, uma escova extremamente macia, pra você fazer a higiene da tua boca, do teu rebordo, da bochecha. É importante porque nós temos micropórios ali, tem células que se descamam. Então, é importante que se faça a higiene na sua boca e na língua também. Porque ficam bactérias que passam pra prótese e da prótese pra boca e fica uma situação sem fim. Se você achou que esse vídeo foi importante pra você, te deu uma boa instrução, deixe seu comentário lá embaixo, compartilhe esse vídeo, não deixe de dar a sua inscrição e o seu like. Não perca a nossa playlist relacionada à prótese. Tudo que você precisa saber da utilização de uma prótese, problemas, correções de situações, adaptação, tá na minha playlist. Acompanha comigo, tá bom? Um grande abraço pra vocês e até a próxima.